nossa galera começou e foi galerinha os cinco ao mesmo tempo hoje nós viemos aqui na igreja pra fazer batalha com os ventiladores de parede daqui que é um vento sol preto e um vento sol branco e eu trouxe hoje os três, os quatro ventiladores que mais demoram na minha coleção antes era três, o primeiro é o arge, ventilador de parede que agora é de mesa, o vento solzão que agora demora mais de um minuto pra parar o britânia com hélice de gigante, esse britânia tá dando show também né Petro, e o novo cadente, eita esse cadente veio também pra ficar né Petro é porque esse aqui demora e muito, show de bola, então vamos começar a batalha nossa contra os vento sol de parede da igreja né galera nós vamos começar com este ventilador que é o britânia ventos 36 com hélice do ventilador britânia gigante contra o vento sol branco né Petro, só que esse aqui olha, é difícil por causa que ele tem que ligar aqui e tem que pôr assim é, então vai, não pode ligar, o problema é desligar né meu chapa, eu acho que esse aqui não tá ligado eita o Pietro nem ligou galerinha, olha só, ele quer fazer, ele nem ligou a parada ainda eu vou bater na rua, acho que vai ficar, pra ficar mais fácil pra esse aqui, porque esse aqui ó eu acho que no 1 fica muito, muito pesado pra esse motor aí cara lembre-se que o motor é fraco pra essa hélice pesadona é, 55 watts né é, então vamos lá galerinha, vamos testar aqui ó vamos ver ele demora pra embalar esse aqui tá, mas já tá bom cara, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer você vai conseguir tirar aí? galera, aqui fica, esse ventilador aqui, esse vento sol branco, ele é muito devagar eu acho que ele vai, não tem nem graça, olha lá, eu falei pra você ó aí ó caraca Petro não tem nem graça cara, olha quantinho que você, esse aqui que é o Britaninha que é que ele não é tão rápido e vai ficar aí, quantos anos? 45 segundos mais ou menos será que é 45 Petro? esse Britaninha aí, olha só cara uma vez a gente contou, ele ficou 45 45? 45 só sei que ó, vou ser bem sério cara, esse Britaninha aí anda dando show naqueles grandão lá é, é que esses ventiladores aqui pequenos tem uns que são muito limpos os mais limpos que eu tenho são da Britaninha caraca hein Petro e da Bellson e da Cadence eita gente, olha aí ó, esse aqui não teve jeito galera, ele já perdeu pra esse Britaninha aqui então nem adianta colocar os outros, porque os outros são muito mais potentes Petro é, tipo Cadence é, e os outros são muito mais fortes, então imagina o Jorge não tem nem graça cara, olha tem que testar no outro, porque o outro eu testei uma vez e ele ficou mais de um minuto ah, então nós vamos fazer direto com outro ventilador lá galera porque esse ventilador aqui não tem nem graça esse aqui já levou o maior couro desse Britaninha aqui que é o Ventus 30 entendeu? então não tem como, se nós colocar aqui é só vocês sabem que ele vai perder pra todos os outros porque os outros são bem mais rápidos então nós vamos colocar direto lá no outro galera que o outro lá é mais, é mais, é mais forte né Petro e o outro é melhor, porque o outro ele é ligado na tomada, ele é direto na tomada esse aqui a gente já tem que ligar no botão tá aí ó, esse o Petro gosta ali porque tem um botãozinho, foi colocado um interruptor nele mas ele é muito devagar galera aqui dentro passa o fio e daí também se a gente quiser ele pode também, o fio pode passar pela tomada ah, show de bola, vamos pra lá então Petro, vamos pra lá galera nós vamos pro outro ventilador galera, agora tá aí ó, agora já é, olha só, esse aqui que é o cara esse aqui, esse preto aí ó tá difícil de vocês verem ele, mas esse cara aí é o cara então galera, nós vamos agora, nós vamos testar o monstro aí tá, vamos ver qual que vai ser a reação dele aí ó vamos lá, vamos lá Petro ah, só o Petro já quer se exibir galera aqui ó, ó vamos testar galerinha qual não sei, só sei que eu quero saber uma coisa cara será que o Britaninha vai conseguir resistir? opa, é deixa eu falar um negócio no dia que a gente arrumou esse ventilador aqui ah assim lubrificamos ele ele já veio desse jeito não, ele é muito bom vai lá Petro, vamos lá, vamos ver vamos ver se o Britaninha vai resistir galera é tendência o Britaninha não conseguir se o Britaninha bater ele, já abandona tudo Petro tá doido cara porque se o Britaninha bater esse aqui galera, claro que o Britaninha também a gente não pode desfazer dele não porque ele tá muito potente potente pra caramba né Petro é, o Britaninha fica mais de 40 segundos ah, o Britaninha fica mais de 40 esse aqui eu não sei eu não sei não hein cara mas é que eu conheço esse ventilador aqui quando ele chega nessa velocidade aí ele não para não era mais ele demora a parar cara? demora muito meu Deus do céu, esse que é o problema hein cara é que esse aqui quando ele fica desse jeito parece que ele tá parando né mas não, ele não para é, mas o Britaninha também não fica muito pra trás não velho ó não tá se intimidando não meu chapa caramba ah cara, mas o Britaninha vai perder ó, o Britaninha já perdeu galera aí ó já perdeu não adianta ficar soprando Petro ó eu consegui ah, olha só cara esse aqui olha, olha aí ele não vai parar cara vamos ver quanto tempo ele vai ficar aí Petro olha só vai parar tá parando já? ih Petro, então ele não é tão potente não cara eu tô com medo hein eu acho que ele vai perder pros teus ventiladores que você trouxe agora pai é o Cadence qual? qual que você vai colocar? agora é o Cadence você vai trazer o Cadence? é o Cadence galera, o Cadence é o último que chegou na família aí ó e ele tá querendo tomar posição aí e ele tá querendo derrotar os outros grandão lá hein é, o Cadence ele quase ganha será que ele ganha? então vamos ver, vamos ver ó já deixamos ele todas aqui galera ó colocamos em cima da mesa aqui ó tá aqui o Cadence hein ó quem tá aqui ó esses aqui é os caras hein aí ó, o Cadence vamos lá Petro então vamos ver se esse Cadence vai ser o cara mesmo né vamos ver esse Cadence galera chegou agora aí na na família aí ele tá querendo tomar o espaço dele é, o pai, sabe quanto que eu sabe eu contei o tempo dele ah e sabe quanto que ele ficou? quanto? 55 segundos é? aham ai 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 55 segundos hein cara deixa eu ver ele tá ligado já vamos testar galera vamos ver aí se os se os se os se os ventiladores esse ventilador Cadence vai bater o ventisol ali de parede ó esse aqui tem um fiozinho pequeno é, vamos testar ó lá, já começou o Baba começou os monstros vamos ver até onde eles vão galera segura ele é que a mesa é lisa né Petro é vamos lá galera agora hein Petro vamos lá Petro nossa galerinha será que vai dar certo Petro? agora agora será que vai dar certo? agora eu conto Cadence será Pedro? Cadence galera eu quero ver hein quero ver se o Cadence agora ele parece que tá parando mas nunca parou é vamos ver cara vamos ver qual dos dois aí vai vencer essa batalha aí o Cadence Turbo Comfort Cadence Turbo hoje eu recomendo comprar um monte de adoeci eu recomendo eu recomendo recomenda? é muito bom mesmo galera esse Cadence aí ó muito bom ele é da Cadence é o material que eles usam pra fazer aí o revestimento né do suporte né muito fraquinho Petro caramba ele demorou muito eu acho que a Cadence eles teriam que investir mais nessa parte de de suporte Petro sabe então eu vejo assim ixi nossa Petro a Cadence aí cara perdeu por pouco Petro ah não ainda continua lá eu acho que o Cadence tá junto com com o Britaninha cara na velocidade aí hein hã? não não será Petro? olá? eu acho que não hein cara olha lá esse aqui não para hein Petro pelo amor de Deus cara vai parar agora? não será que vai parar? esse cara eu tô com medo Petro eu acho que ó parou Petro Petro eu acho que o teu ventilador lá vai perder não o Ventus até pode ser que ele perda será que o Ventus vai perder cara? será que o Ventus 50% que ele perda e 50% que ele perde ixi não dá pra saber galera não dá pra saber o Pietro já tá já tá com medo já galera olha aí galera agora o Pietro já tá arrumando aqui o o Ventus o Ventus ele sempre foi o top lá em casa mas daí chegou o Argy pra desbancar ele mas ele ficou na briga o Argy começou a perder é mas depois daquele dia que a gente não bricou então mas agora eles estão na briga né Petro é agora estão na briga olha já ligou eles estão na briga pra ver qual dos dois é é o melhor lá de casa daí eles ficam eles ficam derrendo de uma hora um ganha o outro ganha depende o dia dos dois aí vamos lá Petro vamos ver deixa eu pegar aqui de longe pra ver aí pra pegar os dois ao mesmo tempo olha só sabe por que eu tiro esse o esse futeador aqui da tomada? por que? eles vão ficar pendurados sei sei vai ficar pendurado é eu já sei quem vai ganhar você já sabe então deixa a galerinha descobrir cara sabe quem? eu não um dos dois vai ganhar sabe quem você vai ganhar? sei que vai ganhar? escreve aí nos comentários galerinha a galerinha escreva nos comentários aí galerinha pra ver quem vai ganhar aqui a dos ventiladores nem nós sabemos o grupo porque hoje hoje nós o grupo dos 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 o grupo dos dos quatro ou o ventilador de parede da igreja né cara nós não sabemos galera nós não testamos ainda ou seja é o nós não testamos né chegamos aqui não testamos só sabia que esse aqui era bem rápido esse ventilador de 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 parede aqui da igreja então nós vamos fazer esse teste hoje que já que nós veio fazer essa limpeza na igreja vamos testar lá Petro perdeu o ventre cara teu ventre foi pra fita e eu não sei não Petro acho que o teu arge também não vai bater esse aqui não eu acho que o teu arge não vai bater Petro entendeu porque o arge ele ganha do ventre isso aqui ó ele ganha com pouquinha facilidade não ganha com tanta velocidade não muito assim extenso entendeu aí ó sem chance mas eu tenho certeza que o spinner aqui não dá chance e olha como que tá o spinner galera o spinner aqui não dá chance esse aqui fica 4 minutos tirando né Petro já foi hein cara já foi olha aí galera agora já tá sendo montado o arge e o Petro já tá desesperado lá pra colocar ó já colocou é um desespero total eu nunca vi cara olha o arge esse é o monstrão cara esse é o monstrão ele é de parede também geralmente os de parede é complicado hein ó vamos testar aí Petro vamos ver qual dos dois agora vai ser o cara é muito forte né Petro é muito forte olha o ventaninho que faz galera é muito forte nós tava sabe discutindo lá em casa galera sabe que nós íamos colocar esse arge aqui na igreja né Petro vamos colocar é porque a igreja precisa galera de doação né se vocês tem ventilador ele puder não precisa de 4 ventilador que nossa igreja não é tão grande é bem pequenininha mas ela precisa de doação aí se tiver ventilador de parede aí pra doar pra nós nós aceitamos né Petro esses dois aqui galera o Petro tem um venti um silvio como que é mesmo Petro um loricid lá em casa e acho que não vamos trazer o arge e o loricid também vamos instalar aqui na igreja o que você acha Petro vamos ver não e os dois continuam galera é mas nós precisamos instalar Petro o que você acha nós trazemos aquele loricid vai nada cara eu acho que o arge vai perder pra ele o arge ó galera o garge fica desse jeito e nessa preguiça dele ó mas ele não para de rodar ó vamos ver vamos ver se ele vai conseguir bater o vento não vai bater Petro o arge teu não vai bater cara não vai bater falei pra você Petro olha lá falei caraca Petro a cara do Pietro sentado aqui galera o teu arge perdeu e o vento continua girando ainda caraca Petro o teu vento perdeu aliás o teu o teu arge perdeu Petro nós vamos testar o tempo desse ventilador o Pietro não consegue ir embora se ele não testar o tempo vai lá Petro vai vai vamos lá eu vou deixar ele dessa vez 10 segundos girando não rapidinho Petro que nós temos que ir embora 4 4 3 2 1 foi galera já começamos aqui vamos ver quanto tempo ele consegue ficar girando vamos lá vamos lá porque o Pietro fica tudo elétrico galera e não quer ir embora senão sem medir o tempo que esse ventilador fica girando imagina se a gente colocasse a hélice no vento imagina colocar a hélice no vento essa hélice é desse ventilador aí cara não sei não vai bater nem um minuto Petro eu acho se ele não bater um minuto os teus ventiladores estão tão travados Petro mas ele bate com certeza se ele não bater um minuto os teus ventiladores estão travadaço mesmo cara tem que comprar um lubrificante pra lubrificar eles é porque a última vez que eu testei a velocidade dele ele tinha ficado mais de um minuto será esse aqui você já testou então por que você quer testar de volta mano ué vai que ele mudou alguma coisa mudou alguma coisa porque ele ficou rodado acho que umas duas horas ligado ele fica menos quando a gente usa é então vamos ver cara vamos ver quanto tempo fica esse ventilador vamos ver quanto tempo esse ventilador fica carinha tá parando já agora agora eu vou mostrar pra vocês o tempo dele cara caraca parou meu deus Petro um minuto e dez caraca Petro um minuto e dez já era por isso que o teu ventilador não ganha Petro olha só galera que nós fizemos colocamos agora cinco ventiladores o Pietro desapareceu lá atrás ele tá mexendo lá cuidado cuidado conseguiu ele tá aqui galera escondido vai lá Petro vai lá liga lá para nós para nós ver agora vamos fechar aqui ó porque o vento sol lá de parede da igreja deu um couro em todos nossos ventiladores vai Petro um dois três já hein vamos lá vamos lá Petro liga aí nossa galera começou e foi galerinha os cinco ao mesmo tempo é que nós improvisamos a mesa aqui galera só ela tá meio falsa mas isso aí Petro deixa os bichos embalar e agora Petro vamos lá um dois três e já tá embalado cara desliga os monstros agora galera isso cadê o Pietro o Pietro sumiu galera o Pietro sumiu galerinha não sei onde tá o Pietro não apareceu ali e agora Petro e agora deixa eu sentar aqui ah ser folgado mano olha que bicho folgado tô cansado será Petro que o que o alguém vai perder pro pro será que o de parede vai ganhar de volta o arge ali tá muito lentão né Petro tem que passar o óleo ai ai olha lá cara eu falei pra você olha só galera o Cadence parou pro primeiro olha o Britaninha cara olha o Britaninha meu Deus o Britaninha vai bater no arge Petro não pode não pode tem uma coisa errada Petro olha lá o Britaninha parou junto com o arge Petro e quem ficou rodando foi o vento o vento de sol tá girando ainda eita galera o vento de banho não vai não vai perder de novo perdeu galera não teve jeito mas quem ficou rodando na verdade foi o Espino nossa perdeu Petro sem chance não tem galerinha sem chance galera olha aí ó teve jeito Petro já era cara perdeu o teu ventilador não adianta você ficar com cara de choro é esse ventilador da igreja é top hein tem que passar agora com já era Petro perdeu Petro perdeu cara foi-se falou galerinha estamos indo foi o vídeo top até o próximo vídeo se você chegou aqui nesse vídeo deixa aquele like forma pra valer o vídeo também se inscreva no meu canal também compartilha nossos vídeos pra uma pessoa nova um novo inscrito no meu canal é isso aí galera compartilha nossos vídeos aí fui Petro até o próximo vídeo tchau galerinha até o próximo vídeo tchau